Olha só o que eu encontrei aqui na frente! Um filhotinho de tiranossauro rex zumbi! Olha só! Aqui ó! Eu vi de lá de longe! Ah, olha que pequenininho, véi! Opa! Vou mandar amizade pra ele! Pode vir, pequeno! Olha só um zumbizinho! Caraca! Eu vou tomar água, ó! Tentar, né? Zumbi não precisa tomar água, na verdade! O cara é foda, patroa! Ali embaixo eu tinha visto um Baryonyx! Ali tá ele, ó! Eu tinha escutado ele de longe também, enquanto eu tava vindo pra cá! Eu vim de lá, galera! Foi uma longa caminhada até aqui! E olha só! Pequenininho! Vem! Me segue aí! Eu vou tentar alimentar ele de alguma maneira, se bem que ele é um zumbi, né? Eu posso até me alimentar dele, olha! Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo! Mas não, galera! Vamos adotar o pequenininho! Venha! Aqui, ó! Ele tá tentando subir ali, coitado! Coitado! Aí, ó! Aqui, ó! Ele tá perdido, provavelmente! Ó! Tem um pack ali, ó! Eita! Nossa! A gente pode tentar pegar o pack, de repente! Meio que intervir ali na luta do Baryonyx! Deixa eu ver se o... Isso aí! Ele tá vindo! Beleza! Ele tá me seguindo! Aí, ó! Também, né? Não tem nenhum outro T-rex aqui! Ele deu sorte que eu apareci! Pode me seguir aí, pequeno! Olha, ele tá vindo correndo! Vou tentar alimentar o zumbi! Será que ele tá tentando me pegar, na verdade? Ele é um zumbi, né? Ele tá vindo correndo atrás de mim! Calma aí! Calma aí! Fica tranquilo! Vou mandar uma amizade aqui, ó! Olha lá o pack correndo do Bary, ainda! Fica de boa! Eu acho que eles nem viram a gente, ainda! Se bem que eles devem ter escutado, né? Não é possível! Tá, vou tentar pegar... Ali, ó! O pack ou o Bary, né? Um dos dois! Vamos ver se a gente consegue! O filhotinho tá me seguindo! Como é um zumbi, eu não preciso, né? Ficar protegendo ele! Ele é meio imortal! Aí, ó! Tá vindo ali! Acho que eles não viram, não viram, não viram, não viram! Aproveitar! Aí, ó! Peraí, peraí, peraí! Agora! Ah, vem aqui! Ah, quase peguei! Aê, consegui! Vai pra lá! Opa! Aí, ó! Ameacei! Ele vai querer mesmo! Ah, Kevin! Vem aqui, Bary! Eu tô me ameaçando! Acho que ele vai querer a Kakaia! Ele ficou bolado porque eu roubei dele, né? O zumbizinho tá ali atrás? Tá, tá ali atrás! Ah, o Bary não tem medo do zumbi! Ó, eu não vou ameaçar porque senão ele vai vir pra cima se eu ameaçar! Conceito de estratégia! Aí, ó! Toma! Peguei! Aê! Ninguém mandou! Eu dei a possibilidade de ir embora, mas ele não foi! Aí, zumbi! Tem carne pra ti agora! Cassei justamente pra ti porque eu não tava com fome! Não vai comer? Acho que não, né? Como eu falei, zumbi não precisa se alimentar muito! Na verdade, ele é imortal, né? Bem, vamos ficar aqui do lado agora descansando! Aproveitar que a gente tem duas carcaças! Eu não ia atacar o Bary, mas como ele veio pra cima ameaçando e queria o Pach, né? Provavelmente tava bolado! Eu tive que atacar ele! É verdade! Eu acho que eu escutei alguma coisa pra cá! Foi agora há pouco! Eu mal me sentei aqui, na verdade! Aí, ó! Escutaram? Parece ser ceratossauro! Eu não tenho certeza! Será que é cerato mesmo? Ó, não, 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 não! Não é cerato, não! Esse som eu conheço! Ó, olha o zumbizinho aqui junto com nós! Aí tá com medinho! Ah, que bonito! Isso aí, fica embaixo! Vamos ver! Parece que tá perto! Se eles vierem aqui, eu tenho duas carcaças, né? De repente, eu posso deixar aquela do Bary pra eles e ficar com essa do Pach mesmo! Relaxa aí, pequeno! Não vou fazer som porque eles não sabem, eu acho, se eu tô aqui! Ali, ó! Ah, não, eles sabem! Tô em posição de bote! Vou ameaçar! Acho que eu não vi vocês! Mas que isso! Eles tão querendo tomar minha carcaça! Só pode! Tem uma carcaça ali embaixo pra vocês, ó! Não precisa vir na minha! Eles tão querendo treta, véi! Ah, não! Passou correndo! Passou correndo! Opa, opa, opa! Aí tá tentando vir! Que isso! Tem comida ali! O cara quer vir pra cima! Vou dar uma mordida! Você é zoeiro mesmo, hein, cara! Sai pra lá, bicho! Sai pra lá! Sai pra lá! Vou ameaçar uma última vez agora! Pronto! Já ameacei bastante! Aí, eles tão indo na Dubari! Perfeito! Ah, tá, né! Já ia ficar bolado aqui! Eles querendo umas carcaças aqui do parque! Tô alimentando um filhote zumbi aqui que eu achei do nada! E eles querendo trollar! Vou até dar uma mordida aqui! Vamos comer! Ó, tô com fome ainda! Ali aparece que tá cheio, mas não! Nossa barriga ainda tem espaço! Que gostoso! Meu Deus! Bom, vou ficar aqui então cuidando do nosso filhotinho zumbi! Eles não vão vir pra cima, eu acho! Se eles vierem, já se levantam e vão pra cima atacar! Não tem problema! E vão ficar ali com o Baryonyx! Tá! Beleza! Vamos ficar aqui do lado! Fica tranquilo aí, filhotinho! Você está bem! Vai virar um zumbizão gigante! Depois o Chaxe botar terror em tudo! Muito bom! A gente se afastou agora daqueles alossauros! A nossa carcaça do pack já acabou! Eu também já me abasteci! Assim como o nosso zumbizinho! Ele ainda não cresceu tanto! Eu acho que até que ele está mais ou menos do mesmo tamanho! Ele é um zumbi, galera! Eu não sei se ele tem metabolismo pra crescer! Eu espero que aquela carcaça dos alossauros dure bastante! Até porque é um Bary, né? Então eu não sei bem, na verdade, se a carcaça dura! Eu espero que sim! Bom, o zumbizinho está chegando aqui! Olha que bonitinho! Embaixo do nosso pé! Eu estou andando devagar porque eu quero que ele me acompanhe! Se eu andar aqui rápido... Olha só! Coitados! Estou pequeno! Venha! Isso! Pode vir! Reto! Reto! Aí, olha só! Está vindo o menino! Ih, eu acho que eu não devia ter gritado! Pode ser que os alossos comecem a vir atrás da gente! Bom, pelo menos eu acho que eles sabem que a gente está descendo do rio, né? É óbvio que eles viram! Mas eu espero que dure bastante! Deixa eu tomar um pouquinho mais de água! Olha, zumbizinho! Toma um banho aí! Acho que tu está fedendo um pouco! Está fedendo, pequeno? Olha ali! Estou utilizando o nariz dele! Pena que não funciona, né, zumbi? Vou usar o meu aqui pra ti! Relaxa! Vamos ver se a gente localiza alguma coisa! Vamos ver! Vai, Nerissa! Funciona aí! Eita, eu ouviu alguma coisa! Um grito, eu acho! Oh! Ouvi de novo! Ah, não! Tem um ala ali, ó! Será que tem outra família dela? E olha só! Ah, não! Opa, 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 opa! Opa! Olha o zumbizinho! Eles nem querem pegar o zumbi, né? Sabem que é imortal! Quase, quase que ele conseguiu ficar atrás de mim pra me pegar! Oh, saindo de perto! Saindo de perto! São dois! Eu tenho que eliminar um e deixar a carcaça dele! Isso aí! Olha, eles estão cercando! Vou ameaçar! Aí, ameaça aí! Ah, vai vir? Toma! Toma! Aí, ó! Acabei com ele! Tchau pro teu amigo aí, ó! Vai pra lá agora! Ficou ameaçando, querendo pegar a gente? Mandou quatro, seu correndo ainda! Isso aí! Vai pra lá! Ah, eu não queria eliminar, velho! Agora a gente tem uma carcaça aqui! Queria descer o rio! Ah, mas enfim! Senão eles iam ficar seguindo a gente e capaz de tentar pegar eu até o filhote! Pelo menos eu protegi, né? Ai, agora a gente vai ter que ficar aqui! Vamos deitar! Ficar de boa! Finalmente aquela carcaça do Alossauro terminou! E como a gente tá próximo aqui... Ai, agora eu escutei acro! Não é possível, sério! Não é possível! A gente não vai ficar em paz! Mas beleza! Como a carcaça ali do Alossauro terminou, ó, eu consegui me abastecer de novo aqui no rio que tá do nosso lado, então tá perfeito! Por isso que é bom, galera! A gente nunca fica com sede! Eu tenho um riozinho aqui! Mas agora eu acho que a gente vai ficar, porque a gente vai ter que ir justamente pra um outro local bem afastado desses carnívoros! Aqui tem bastante, então... É melhor a gente sair daqui, né? Vem aqui, zumbi! Siga-me! Venha, filhotinho! Espero que um dia você fique grande e se torne um zumbi T-rex supremo pra liderar esse mapa, essa ilha! Ih, eu acho que eu tô muito afastado desse que eu vou ficar mais perto! E aí, pequenininho! Pode vir! Vamos ver se a gente acha uma mãe pra ti! Tá faltando uma manha! Podia ter! Mas infelizmente a gente é solteirão! Aí, ele tá seguindo! Cadê essa? Pode vir, pequeno! Não se preocupa! Isso! Será que eu preciso descansar? Ah, mas é zumbi! Eu sempre esqueço o fato que ele é zumbi, né? Não precisa disso! Coitado! Será que um dia eu vou vencer na vida? É, não tem nada, ó! Só tem as nossas pegadas aqui atrás e o rio! Pelo menos o Acro que eu tô escutando, ele tá longe! Bem longe! Coisa muito boa! Não vou dar nem um grudido, porque senão o Acro vai saber onde a gente tá! Mas se bem que é um Acro, né? Duvido ele querer enfrentar o T-rex! Eu acho difícil! Mas vai saber! Vai que queira pegar o zumbizinho! Peraí aqui, ó! Vou dar uma mordida nele, quer ver? Ó, se liga! Ó! Deu uma acariciada no nosso... É uma acarícia, ó! Eu acho que pra isso é... Ele gosta! Ele gosta de uma carícia! Isso aí, zumbizinho! Fica tranquilo! Tô te protegendo! Tá aqui uma mordida em ti, mas tô protegendo! Tá, eu acho que ele quer descansar! Sei lá! Vamos deitar aqui! Será que é um zumbi que tem... Né? Cansaço! Opa! O viava! Olha ali! Tem uma avinha! Ah, mas eu não vou caçar! A gente não tem que ficar aqui mesmo! Bom, vamos sair e explorar o horizonte agora! Bom, pessoal! A gente vai ficando por aqui! Então, espero que você tenha gostado, se divertido! Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal! Caso ainda não for inscrito! Lembre-se que a gente está aqui no server do Black Hole! Então, caso você queira entrar no servidor, é só seguir o que diz na descrição! E também no tópico fixo, que vai estar lá! Beleza? Eu vou dar uma passeadinha aqui com o nosso amiguinho... Tiranosson Rex, zumbi e filhote! E vamos ver se a gente consegue chegar em algum local interessante! Pra gente passar um tempo! Bom, então é isso! Muito obrigado a todos! Valeu! Até mais e... Tchau! Tchau! Tchau!